E aí pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou levar vocês para conhecer a famosa ponte Golden Gate aqui em São Francisco na Califórnia. Então como vocês sabem, a ponte Golden Gate é um dos pontos turísticos mais famosos aqui da Califórnia, aqui em São Francisco onde eu moro e hoje eu vou levar vocês para conhecer um pouquinho desse lugar. Antes da gente começar, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América para vocês e já sabe, me segue lá no Instagram que lá eu posto um pouquinho do meu dia a dia na América, beleza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Bom galera, como vocês podem ver, nós já estamos chegando aqui próximo da Golden Gate, depois eu vou passar de carro ali para mostrar para vocês. Essa é a última saída, como vocês podem ver, então cuidado, não vai direto para lá não, que senão vocês vão passar a ponte, beleza? Nós temos que virar essa rua aqui, olha lá a Golden Gate que bonita, pessoal. Nós estamos chegando aqui, o estacionamento da Golden Gate é aqui, pessoal, olha. Então como vocês podem ver, é um local bem turístico e é aqui que a gente faz o estacionamento. Vamos entrando. Vamos encontrar um lugar para estacionar. Bom galera, nós já estacionamos o carro, estamos aqui no estacionamento aqui da Golden Gate, como vocês podem ver, vários carros estacionados. E a Golden Gate, pessoal, ela fica lá no fundo, como vocês podem ver. Então nós vamos chegar um pouquinho mais perto, para vocês conhecerem melhor, beleza? Galera, essa é uma região que venta bastante, então se a gente tiver interferências no vídeo, vocês não reparem não, tá? Beleza? Vem comigo. Aqui a gente já começa pelo mapa, como vocês podem ver, para vocês se localizar. Nós estamos exatamente aqui. Então, aqui você consegue se localizar, encontrar fichinho, que eu acho que é para comer, café, tem banheiro também. Aqui, se eu não me engano, é o ônibus ou parte. Eu acho que é isso. Então esse é o mapa aqui para vocês se localizar, beleza, galera? Olha que bacana. Bom galera, como vocês podem ver, aqui é um ponto bem turístico, então, finais de semana, é muito comum você ver pessoas andando aqui de bicicleta, de patinete. Tirando foto. É um local bem bacana para você passar com a sua família, com os seus amigos. Como vocês podem ver, galera, tem até bicicleta aqui, o pessoal às vezes deixa essa bicicleta, sei lá, não sei se veio de algum lugar. Mas, ó, aqui o pessoal corre, anda de bicicleta também. E aí você toma cuidado, que você tem que seguir o lado certo, ó, o pessoal vindo aí de bicicleta. Galera, hoje o clima está muito bacana para você vir com a família, com os amigos. Eu geralmente recomendo você vir de sábado ou domingo, que é um dia que é mais bacana para você vir, até por causa do clima, beleza? Olha o solzão raiando lá. Olha que legal, pessoal. Acho que aqui fala um pouquinho da história da Golden Gate, ó. Vamos subindo aqui, galera, como vocês podem ver, tem uma pequena trilha, ó, descendo. E é muito comum o pessoal andando de bicicleta aqui, ó. Olha que legal. Muito bacana. E a Golden Gate está lá no fundo, pessoal. Ó, ali embaixo você pode ver que tem uns lugares para você sentar, ó, com a família, com os amigos. Olha o barco lá no fundo, pessoal. E lá naquele lado a gente vê algo atrás. Muito bacana mesmo. Muito comum vocês verem pessoas tirando foto aqui, ó. Que aqui é um ponto bem turístico aqui de São Francisco da Califórnia, que eu super recomendo. E aqui, galera, vocês podem ver que tem várias informações sobre a ponte, ó. Olha que legal, pessoal. Lá embaixo, ó, dá para andar de bicicleta também, ó. Muito bacana. E vamos subindo, pessoal. Ó, é possível você andar lá em cima lá também, ó. Como vocês podem ver. Muito bacana mesmo. Aqui é bem comum vocês verem bandeiras dos Estados Unidos e vários pontos turísticos aqui da América. Muito bacana mesmo. Galera, chegamos num ponto aqui no centro, ó. Como vocês podem ver. É um ponto muito bacana que as pessoas tiram foto, ó. Você tem uma visão muito panorâmica da ponte. O que é muito bacana, pessoal. Aqui você consegue ter algumas informações, ó. Da ponte também. Toda a parte histórica. Show de bola, né, galera. Lá naquele lado tem o centro de informações, que tem vários produtos para você comprar, vários gifts, vários presentes para levar para a família, para os amigos. Se de repente você está vindo aqui turistar, é muito bacana, pessoal. Olha que legal esse negócio aqui, galera. Muito bacana, né? Galera, olha que legal essa parte aqui, ó. Tem um banner gigantão aqui, mostrando uma área panorâmica também da Golden Gate. E aqui vocês podem ver que tem várias informações, ó, da construção da ponte. Manutenção, muito bacana mesmo. Ó, pessoal trabalhando para construir a ponte. Muito legal, galera. Aqui você pode ter uma prévia de como que é a base de metal, ó. Muito bacana. Ó, pessoal. Olha que legal aqui também, falando todas as informações sobre a ponte, ó. Show de bola, né? Ó, que bacana. Esses são os bichos. Esses são os bichos. Esse cara foi algum cara importante, hein, galera? Foi o cara que construiu a ponte, ó. Ó que legal isso aqui, galera. Muito bacana mesmo, hein? Conforme você vai olhando, os anos vão se passando, ó. Ó que legal. E vai mudando. Eu vou tentar passar a câmera para vocês. Repara bem que a ponte, ela vai mudando. É como se ela fosse construída ao passar dos anos. Bom, galera, nós vamos entrar agora nessa parte que você pode comprar vários presentes. Muito bacana. Vamos ver o que que tem lá dentro. Que legal, pessoal. Tem vários gift pra você dar pra sua família, pros amigos. O preço. Doce, doze, doze e noventa e cinco. Olha que legal, galera. Olha que legal, galera. Tem caneca também, ó. Dezesseis dólares. Tem cartãozinho também. Tem bolsa, né, que legal. Tem pano de prato também. Tem até uns livros. Olha que legal, galera. Ó, ali você compra dois por dez dólares. Legal. Ok. Legal. Legal, pessoal. Tem copo. Tem muita coisa legal. Olha aqui, galera, que bacana. Tem vários gifts. Se de repente você quiser levar pra família, pros amigos. Olha que legal. Tem todo tipo de gift que vocês podem imaginar aqui. Olha que legal isso aqui, galera. É uma réplica da... A ferradura da... Da ponte. Muito bacana mesmo. Tem até Lego. Olha só que legal. Olha que bacana aqui, pessoal. Essa réplica de Lego. Quebra-cabeça. Muito bacana mesmo. Luz de frio pra criança, ó. Seis, noventa e cinco. Quanto peça a blusa de frio? Vinte e oito e noventa e cinco. Como vocês podem ver, ó. Tem muita coisa legal. Olha o carrinho. Tem mais gift também, galera. Muito bacana mesmo. Olha essa camiseta que bacana. Aqui, ó. Tem chaveiro também, ó. Dez e noventa e cinco. Vocês podem perceber que os valores já são um pouquinho agressivos, né, galera? Porque são produtos pra turistas. Olha essa bolsa aqui, ó. Senta e cinco dólares. Blusas de frio. Cinquenta e quatro e noventa e cinco. Olha essa bolsa. Trinta e nove e noventa e cinco. Olha esse boné da Golden Gate, pessoal. Que legal. Dez e seis e noventa e cinco. Olha esses bonequinhos de pano, pessoal. Que legal. Dez e noventa e cinco. Esses bonequinhos de pano. Olha essa blusa da Golden Gate aqui. Trinta e quatro e noventa e cinco. Ela veste muito bem, ó. Tem vários tamanhos. Como vocês podem ver aqui, ó. Two XL. Trinta e quatro e noventa e cinco. XL. Large. Medium. Small. E SX Small. Olha mais camiseta aqui, pessoal. Que bacana. Dez e nove e noventa e cinco, ó. Tem caneca também, ó. Doze dólares. Aqui tem alguns quadros também, galera. Muito bacana. Se de repente você quiser levar, ó. Dez e seis e noventa e cinco. Acho que são fotografias, ó. Eu acho que isso aqui já passou em algum seriado, pessoal. Eu não me lembro do nome. Deixa aí nos comentários. Se vocês se lembram, qual que é o nome que passa essa imagem aqui do seriado. Esses já tem um preço um pouquinho mais agressivo. Cento e vinte, cento e cinquenta. Muito bacana mesmo. Bom, galera. Agora nós vamos andar sobre a ponte aqui da Golden Gate. É muito bacana. Super recomendo você vir aqui em São Francisco, na Califórnia. É um ótimo ponto turístico pra você trazer sua família e seus amigos também, beleza? Então vem comigo, galera. Como vocês podem ver, passam vários carros aqui, ó. E eles cruzam a ponte de São Francisco. E ali, pessoal, tá o pedágio. Então muito cuidado, porque se você passar aqui, pra voltar, você vai ter que voltar por lá. E vai ter que pagar o pedágio, beleza? Aqui tem um botão de emergência, caso vocês precisem. Aqui ele tá falando, ó. Pra pedestres, não pode skate, patinete, patins, cachorros. É aberto para o pedestre das cinco da manhã, às nove da noite e fechado depois das nove. Ciclistas, pessoal, tem uma advertência. Limite de velocidade é 15 milhas por hora. Tem que dar preferência pro pedestre. Não pode scooters. Eu acho que isso daqui é ficar fazendo buzina alta e tal. Aberto para ciclistas das cinco da manhã, às três e meia da tarde, de segunda a domingo. E depois das nove da noite. Aqui também tá falando de segunda a sexta, das três e meia, às nove da noite e todo sábado e domingo. Bom, galera, agora nós estamos andando sobre a ponte aqui da Golden Gate. Como vocês podem ver aqui, ó, vários carros já estão passando. Tem algumas pessoas pra esse lado aqui passando também, ó. Lá você tem a vista do mar. Bom, galera, aqui vocês tem que tomar bastante cuidado que os carros passam muito rápido, beleza? E é um ponto que tem muitos turistas, então se você não tomar cuidado, você pode deixar cair o seu celular, o seu tablet, sua câmera, beleza, pessoal? Olha que altão, galera. Olha que bacana. Lá você tem a visão da cidade de São Francisco. Nós vamos filmar várias coisas que tem lá dentro da cidade pra vocês. Lá nós temos Alcatraz também, que é muito bacana. Nós vamos conhecer lá também um dia desses. E tem muitas coisas aqui, galera. Galera, essa é uma cidade bem turística, super recomendo pra vocês. Galera, dá uma olhada no tamanho dessa ponte. Caraca, pessoal. Muito bacana mesmo. Vamos passar de carro agora, galera. Vem comigo. Olha que bacana aqui é. Vamos passando na Golden Gate, pessoal. Olha que bacana aqui é. Vamos passando na Golden Gate, pessoal. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Bom galera, então na frente dessa vista maravilhosa, eu vou finalizando mais um vlog aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado das imagens. Lembrando que se curtiram esse vídeo, deixem seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal pra acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais.